E aí pessoal, estamos aqui no Guarujá e olha só a curiosidade Restaurante Bucéfalos E aí quando vi esse nome, que você pode achar estranho, eu lembrei de uma história Certa vez, acho que eu estava na terceira ou quarta série O professor mandou fazer um trabalho lá na Biblioteca Municipal Arthur Rio, em São Roque Para descobrir qual era o nome do cavalo de Alexandre o Grande E aí a bibliotecária Inês de Castro, a gente estava lá no grupo de alunos Ela foi pesquisando, pesquisando, até que a gente achou o nome do cavalo de Alexandre o Grande Ela olhou meio assustada, né? Bucéfalos E aí eu sempre guardei esse nome E ao chegar aqui nesse restaurante, eu encontrei essa história E o pessoal aqui está treinado, quando eu perguntei o que era Bucéfalos, você já falou o que era, né? O cavalo de Alexandre o Grande E como é que é o seu nome? Gabriel Gabriel E aqui, o Vandir, que trabalha aqui também, falou para mim, na última página tem a história do nome A história desse nome extravagante, é verdade, o pessoal acha que é besteira Certo dia, eu e meu amigo, hoje sócio Peter, decidimos comprar um barco Depois de procurar bastante, encontramos uma linda lancha Magnum 29 Cujo nome era Bucéfalos Chegamos a comprar o barco, porém o negócio acabou não dando certo e desistimos do brinquedo Nessa mesma época, já havia ideia de montarmos um restaurante aconchegante Com comida boa, bom atendimento e preço justo Nasceu assim o Bucéfalos, o Bucéfalos, foi o nome do cavalo de guerra de Alexandre, o Grande, rei da Macedônia Um dos maiores impérios da antiguidade, 355 anos antes de Cristo Esse cavalo acompanhou o Alexandre por inúmeras batalhas Esperamos que aproveitem bem esses momentos aqui conosco Ivan e Peter, fevereiro de 2013 Olha, já vai fazer 11 anos Vamos lá! Obrigado.